E aí, alunos e alunas, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula de ciências comigo, professora Larissa, sejam bem-vindos. E nesta aula de hoje a gente vai dar início a um conteúdo novo, extremamente importante e muito interessante, que é o sistema endócrino. Você já ouviu falar alguma coisa desse sistema? Já foi alguma vez, precisou ir no endocrinologista? Se você não sabe nada sobre esse sistema, calma, fica aqui, que nessa aula você vai começar a aprender um pouquinho sobre ele. Então, dá uma olhadinha rápida aqui nessa imagem. Essa é a aula, a parte 1, tá? Porque a gente vai falar algumas aulas sobre esse sistema. Então, essa imagem, a gente já consegue ver aqui algumas estruturas do sistema endócrino. Ah, o cérebro? Não! São glândulas que estão lá no cérebro, tá? Nessa região, né? Ah, como que é o nome dessa estrutura? E essa? Então, são várias glândulas que nós vamos conhecendo ao longo das aulas, tá? Começando nesta aula de hoje. Então, só retomando algumas coisas aqui, lembrando que desde que nós iniciamos os sistemas do corpo humano, olha só quantos a gente já estudou. Nós começamos lá pelo digestório, que a gente já sabe, né? O sistema que vai fazer todo o aproveitamento dos nutrientes, que são fundamentais para o nosso corpo. depois, a gente estudou o sistema cardiovascular, que é o coração, os vasos sanguíneos, que vão transportar todos esses nutrientes pelo nosso corpo. O sistema linfático, que é aquele sistema que vai drenar líquidos e que também vai atuar na defesa do organismo. Depois, nós fomos para o sistema imunitário. Então, nós entendemos como que essa defesa do nosso organismo, a imunidade funciona. Depois, a gente viu o sistema respiratório, que é um sistema fundamental também, né? Porque ele vai fornecer o oxigênio, que é utilizado pelo nosso corpo aí também na produção de energia, na liberação de energia, tá? Então, não basta só ter os nutrientes, os nutrientes circularem. A gente precisa ter o oxigênio circulando também. E terminamos recentemente o sistema urinário, que faz todo aquele trabalho de retirar as toxinas produzidas pelos outros sistemas, tirá-las do nosso corpo, eliminá-las. Então, percebam aqui que todos esses sistemas que a gente já estudou, eles estão integrados, eles trabalham junto. E todos eles vão estar diretamente relacionados com esse sistema que a gente começa a entender a partir daqui, com o sistema endócrino, certo? Então, há uma relação muito importante entre todos eles. E claro que para a gente estar com uma boa saúde, né? A gente precisa que todos eles estejam aí saudáveis. Agora, olha aqui algumas situações, algumas imagens e vamos imaginar. Quando você está super feliz, alto astral, ou então naquele dia, né? Que alguma coisa se tirou do céu e está muito estressado. Aquele dia que você está para baixo, né? Não quer sair da cama, está uma tristeza. Tem situações que a gente fica com muito medo. E essa situação, né? Na adolescência e principalmente quando estamos, né? Apaixonados. Aquele monte de sensações, né? Que provocam mudanças no nosso corpo. Então, essas são algumas situações do nosso dia a dia que envolvem o sistema endócrino. Que envolvem todos os hormônios, tá? Então, por exemplo, quando a gente está com medo, existem hormônios agindo naquele momento. Que fazem com que a gente, né? Fique com a boca seca, a pupila dilatada. Então, por mais que a gente não perceba, uma série de coisas vão mudando no nosso corpo. Nessa situação, então, quando alguém se apaixona e vê aquela pessoa, né? Sua a mão e dá aquela acelerada no coração, sobe aquele calorzinho que deixa a gente com a pele toda vermelhinha. Todas essas mudanças e algumas outras que a gente vai entendendo ao longo das nossas aulas são relacionadas com o sistema endócrino, tá? Então, antes da gente dar sequência, temos aqui um quiz. E esse quiz diz o seguinte, os hormônios são definidos como substâncias produzidas pelas chamadas glândulas endócrinas, tá? Nós já vamos entender o que são essas glândulas aí. O conjunto dessas glândulas forma o conhecido sistema? Na opção A, nervoso? Na opção B, sistema sensorial? Na opção C, o sistema endócrino? Ou a opção D, o sistema linfático? Então, com base no que nós falamos até aqui, qual é o sistema formado por diversas glândulas? Então, com base no que nós falamos, vamos lá. Música Então, o sistema que é formado por glândulas, que por sua vez produzem hormônios, esses que fazem todas essas alterações que a gente acabou de ver no nosso organismo, esse sistema é chamado sistema endócrino, né? E é sobre ele que nós vamos falar, trabalhar nas nossas próximas aulas, tá? Então, por isso que a nossa resposta aqui era o endócrino. Então, o sistema endócrino, ele é composto, como a gente acabou de ver, por glândulas e elas secretam. Secretar quer dizer produzir hormônios, tá? Então, nós temos diversas glândulas e a gente vai conhecer elas ao longo das nossas aulas e também os hormônios que elas produzem, onde que eles atuam, qual é o papel deles. Então, só para ficar bem claro, para não ficar nenhuma dúvida aqui, olha só, o que é uma glândula, né? Tem muita gente que confunde, que não sabe dizer o que é uma glândula. A glândula é uma estrutura no nosso organismo que ela produz e libera uma determinada substância, tá? E essas glândulas liberam hormônios. Esses hormônios, o que que seriam os hormônios? São substâncias químicas produzidas pelas glândulas que eu coloquei aqui entre aspas, ó, dizem coisas ao nosso corpo. Como assim dizem coisas? Por exemplo, quando você está com sede, a necessidade fisiológica, né? A necessidade da água, ela vai ser sinalizada por hormônios. Quando você está com fome, ou então quando você come, e aí mastiga bem, daqui a pouco você está saciado. É um hormônio que está fazendo isso, você se sentir saciado. Hormônios nos fazem se sentir feliz, autoastral, ou então tristes. Então, eles estão envolvidos com muitas reações do nosso organismo, tá? Então, frisando aqui, o sistema endócrino, ele é constituído de glândulas, que são estruturas que produzem e liberam hormônios, tá? E os hormônios são essas substâncias químicas que vão guiar, orientar o nosso organismo. Então, os hormônios são essenciais para a regulação de diversos processos do organismo. Como se fossem engrenagens que, para funcionar, precisam desses hormônios, tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho das glândulas e o papel delas, a partir de agora. Quando a gente fala em glândulas, existem as chamadas glândulas endócrinas. Essa palavrinha endo quer dizer dentro. Então, as endócrinas são aquelas que produzem e liberam hormônios dentro do corpo, na corrente sanguínea. Por que na corrente sanguínea? Porque através do nosso sangue, esses hormônios vão circular, vão ser levados a diversas partes, a diversos órgãos, tá? Esses hormônios vão provocar um efeito específico em determinada parte do corpo. Eles vão agir num determinado local. E essa produção de hormônios, como que ela é controlada? Quem faz esse controle é o sistema nervoso, tá? Então, o cérebro, né? E também as próprias glândulas. Então, olha só nessa imagem aqui. A gente tem uma célula aqui, representada, né? Amarelinho. E em rostinho são os hormônios que ela produz. Só que esses hormônios que esta célula produz, eles não vão agir em todas as células do corpo. Eles vão agir apenas nas células que tem os receptores. É como se fosse um encaixe, onde aquele hormônio vai se encaixar, tá? Então, por isso que a gente fala que eles têm um efeito específico. Aqui, olha, fica mais fácil de a gente entender por esta imagem. Então, aqui, em lilás, né? Esse círculo representando a célula. Aqui, essas substâncias que parecem umas tomadinhas são os hormônios. Imagine que são os hormônios, né? Não é qualquer hormônio que vai encaixar nessa célula. Consegue perceber? Que é só essas redondinhas que tem dois pininhos aqui, ó, que vão encaixar. Então, é mais ou menos isso que acontece com os nossos hormônios. Eles não vão agir em todo o organismo, em todos os órgãos. Eles vão agir nos órgãos que têm o receptor para aquele hormônio, tá? Agora, antes da gente dar continuidade, uma questão aqui para você pensar um pouquinho e responder. E ela diz o seguinte. Sobre o sistema endócrino, responda as questões a seguir. Na letra A, ele pergunta assim. Por que que esse sistema é importante? Então, com base no que a gente viu até aqui, com as suas palavras, por que que você acha que esses hormônios são importantes? E na letra B? No organismo, onde que as glândulas endócrinas, lembrando que endo quer dizer dentro, então é dentro do corpo que essas glândulas vão lançar os seus hormônios, as suas secreções? Se é dentro do corpo, em que parte que eu falei que precisa circular? Você lembra? Então, vamos lá tentar responder? Vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí, por que esse sistema aqui é tão importante? Essas glândulas e esses hormônios, eles vão orientar o nosso corpo em várias situações, vão modificar, provocar reações no nosso organismo, que são fundamentais para o bom funcionamento do corpo. E quanto a essas glândulas, onde que elas lançam seus produtos? Na corrente sanguínea, no nosso sangue, para que esses hormônios possam chegar até os locais específicos. Então, em conjunto com o sistema nervoso, o sistema endócrino, olha só o quanto ele é importante, ele controla muitas funções do nosso corpo. Por exemplo, o nosso crescimento, a velocidade desse crescimento, o metabolismo, o que é esse metabolismo? Lembram? Os processos, a velocidade com que os processos químicos acontecem no nosso corpo, a absorção de nutrientes, a produção de leite nas lactantes, ou seja, uma mulher, quando vai amamentar o seu filho, a produção de leite, ela só acontece por conta de hormônios. Até mesmo o desenvolvimento sexual, ou seja, meninos e meninas, tem diferenças no corpo. E essas diferenças, que a gente consegue perceber, são justamente por conta de hormônios. Então, por isso que esse sistema é tão importante, porque ele vai controlar muitas funções, desde o crescimento, as nossas características, o funcionamento do organismo. E aí, vamos então, finalmente, começar a conhecer essas glândulas. Dá uma olhada aqui, nessa imagem, são as glândulas presentes na mulher e no homem. Muitas delas, como você pode perceber, são as mesmas, então estão presentes tanto no homem quanto na mulher. Mas existem glândulas que estão presentes na mulher, como os ovários, que não estão presentes nos homens. Então, no lugar dos ovários, nos homens, eles apresentam os testículos, tá? Mas de resto, ó, pâncreas, os dois têm, as glândulas supra-renais, as tireoides, paratireoides, tá? Então, as outras glândulas, né, são comuns ao homem e à mulher. Então, a gente vai começar a entender cada uma delas, o papel que elas desempenham. E a primeira que a gente vai conhecer é a hipófise. Essa glândula, chamada de hipófise, ela fica localizada numa regiãozinha ali do nosso cérebro, tá? Então, não é o cérebro que faz parte do sistema endócrino, mas sim uma glândula que está lá dentro, né, localizada numa área do cérebro, tá? O cérebro é o sistema nervoso, né, o sistema endócrino são as glândulas. Ela é controlada por essa região do cérebro, chamada de hipotálamo, tá? E aí, então, ela está envolvida com várias atividades, com a manutenção de várias atividades do corpo. Vamos entender melhor. Então, primeiro, olha só essa imagem. Então, aqui, né, o cérebro, que é um órgão do sistema nervoso. Essa região aqui, em lilás, é o que nós chamamos de hipotálamo. E dentro desse hipotálamo é que se encontra essa hipófise, tá? Então, lembrando aqui que o hipotálamo, ele vai receber mensagens vindas, né, através de nervos do nosso corpo e vai fazer com que a hipófise passe a produzir hormônios. Então, ali, naquela área, a gente viu que era o hipotálamo. A hipófise é essa, parece um grãozinho de ervilha, uma bolinha, que fica ali, localizada no cérebro, tá? Na região chamada hipotálamo. Ela é tão importante, essa hipófise, que ela é conhecida como glândula mestra, porque ela vai produzir vários hormônios e, além disso, ela vai ainda acabar atuando, influenciando outras glândulas do corpo, tá? Então, quais são os hormônios que essa hipófise produz? Eu vou falar aqui os principais, tá? O hormônio do crescimento, como o próprio nome já diz, é o hormônio que permite que a gente vá crescendo ao longo da vida. Então, se a gente, né, era pequenininho lá, na infância, foi crescendo, por conta desse hormônio do crescimento. Chega um momento da nossa vida, tá? Quando a gente atinge a fase adulta, que esse crescimento, ele vai ser praticamente interrompido, por conta da hipófise, que vai parar de liberar esse hormônio do crescimento. Então, este é o hormônio que permite aí que, lá da infância, né, da fase aí, quando era um bebezinho, a pessoa vá crescendo, vá se desenvolvendo, certo? Então, o hormônio do crescimento é um deles. A hipófise produz ainda a prolactina. E a prolactina é o hormônio que faz com que a mulher, a lactante, né, que a gente chama, produza o leite materno. Qual a importância disso? O leite materno é uma secreção nutritiva, que contém todos os nutrientes que o bebê precisa. Então, a mulher, quando está, né, gestante, quando ela está esperando o bebê, lá no finalzinho da gestação, a hipófise, localizada lá no hipotálamo, dentro do cérebro, vai fazer com que ela passe a produzir prolactina. E isso vai fazer com que ela produza, então, o leite materno, tá? Um outro hormônio que também é produzido pela hipófise é o antidiurético. Esse hormônio aqui, ele vai atuar lá na reabsorção de água pelos rins. Então, quando a gente estudou o sistema urinário, nós vimos que uma das etapas da formação da urina é a reabsorção de água. Então, essa reabsorção, ela é importante, porque a água é essencial. O corpo não fica jogando água fora, à toa. Então, é aqui que entra o hormônio antidiurético. Se o corpo percebe que tem bastante água, água suficiente, ele permite que a pessoa elimine mais água na urina. Ela vai urinar mais. Se a pessoa está consumindo pouca água, o corpo entende que tem pouca água, que está pouco hidratado, esse hormônio aqui vai fazer com que aumente aquela reabsorção. Então, a urina da pessoa vai ser mais escura, mais concentrada, porque tem menos água na urina. O corpo tentou aproveitar ainda mais essa água, certo? Então, este hormônio também é produzido pela hipófise, uma glândula que está lá no nosso cérebro. Vamos ver se você está entendendo. Temos aqui um exercício que diz o seguinte. O antidiurético é um hormônio produzido pela... Então, a gente acabou de ver o nome da glândula, né? A ingestão de água... Daí tem uma palavrinha que vai completar aqui. Você vai analisar a frase toda, o contexto aí com calma, para perceber, para descobrir qual é a palavrinha que vai encaixar. A produção desse hormônio, aí você vai completar aqui também, né? Se ela vai aumentar ou diminuir a eliminação de urina. Então, primeiro, você precisa analisar todo o contexto e aí ver qual dessas afirmativas que vai encaixar corretamente nos espaços. Na letra A, a gente tem aqui hipófise, inibe e aumentando a eliminação da urina. Na letra B, nós temos aqui que a glândula é a suprarrenal, que ela estimula e que vai acontecer uma diminuição da eliminação da urina. Na letra C, a glândula é hipófise, dizendo que ela estimula a produção do hormônio e que ela vai fazer com que diminua a quantidade de urina. E na letra D, a glândula diz aqui que é a tireoide, que ela vai inibir a produção do hormônio antidiurético e que ela vai diminuir a eliminação da urina. Então, analisa com atenção qual é dessas afirmativas que vai encaixar nesse contexto aqui sobre o hormônio antidiurético. Vamos lá? Tchau. 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 E então, o antidiurético é um hormônio que é produzido pela hipófise, né? Primeiro detalhe que a gente precisa lembrar é esse, que ele é produzido pela hipófise, uma glândulazinha que está no nosso cérebro, tá? A ingestão de água vai fazer com que a produção do seu hormônio aumente e diminua. Qual é a ação dele? Então, vamos pensar aqui. O hormônio antidiurético, ele vai agir em situações, né? Buscando um equilíbrio da quantidade de água. Se você está tomando bastante água, ó, aqui ele diz assim, a ingestão de água. Então, a pessoa está tomando bastante água, o corpo entende que não precisa poupar tanta água assim. Vai estimular a produção de urina. Então, o que acontece é que ela vai inibir a produção do antidiurético para fazer com que o corpo não fique retendo, reabsorvendo mais água, certo? E isso vai fazer com que aumente a eliminação da urina. Então, por isso que quanto mais água a gente bebe, mais a gente urina. Porque o corpo está suficientemente hidratado e a gente para de liberar o hormônio antidiurético naquele momento. Isso faz com que a gente vá eliminando aquele excesso de água, tá? Agora, se você é uma pessoa que toma pouca água, consequentemente, você vai urinar menos. Porque o seu corpo vai entender que tem pouca água e ele vai reabsorver mais dessa água. É este o papel do hormônio antidiurético, certo? Por isso que aqui, então, a nossa resposta correta era a alternativa A. Então, lembre-se. Olha só um esqueminha que eu coloquei aqui para ficar mais fácil de você gravar. Quanto menos água você toma, mais hormônio diurético a sua hipófise vai liberar. E aí você vai urinar menos. Porque se tem mais hormônio antidiurético, o antidiurético, ele quer fazer com que você urine menos, libere menos água, certo? Se você toma mais água, você vai liberar muito menos, né? Vai liberar bem menos hormônio antidiurético. Porque o seu corpo entende que tem água suficiente e aí você vai urinar mais, certo? Então, este é o papel do antidiurético produzido pela hipófise. Seguindo, então, mais uma questão com base nos hormônios que a gente viu até aqui. E essa questão diz o seguinte. Observe as imagens abaixo e identifique o hormônio envolvido nessa situação e qual glândula produz esse hormônio. Então, dá uma olhadinha nas imagens. Na letra A, nós temos uma mulher amamentando seu filho, seu bebê. E na letra B, nós temos uma criança em fase de crescimento. Então, quais são os hormônios que a gente viu até aqui que estão envolvidos? E será que você consegue lembrar qual é a glândula que produz esse hormônio? Vamos tentar resolver aí? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 E aí, conseguiu lembrar? Tchau. Uma mulher, para ela amamentar o seu bebê, ela não precisa obrigatoriamente ser a mãe biológica, ter concebido, gestado esse bebê. A hipófise que está lá no cérebro e aí o cérebro da mãe vai passando essa mensagem, né? De que ela é mãe e estimula a produção da prolactina. Não é legal isso? Então, olha só. Aqui é a prolactina produzida pela hipófise. E aqui, a criancinha crescendo. O hormônio que faz a gente crescer é chamado hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento também é liberado, produzido pela hipófise, tá? Então, está aqui, para lembrar, a amamentação, o leite materno é a prolactina, tá? Produzido pela hipófise. E o crescimento é o hormônio do crescimento também produzido pela hipófise, os dois, ok? Dando sequência aqui, então, outra glândula que a gente vai conhecer nessa aula é a tireoidea, ou também só chamada de tireoide, tá? Você já ouviu falar dessa glândula? Uma vez, eu estava fazendo um exame de rotina no laboratório, ecografia, ultrassom, e eu ouvi uma mulher saindo, chorando do consultório, falando, eu estou com tireoide, eu estou com tireoide, chorando. Todos nós estamos com tireoide, tá? A tireoide não é uma doença. Muita gente tem essa ideia de que a tireoide é uma doença. A tireoide é uma glândula, tá? Bem importante. Problemas nela vão acarretar doença, sim, mas, né, a tireoide todos nós temos, ok? Então, é uma glândula que fica localizada aqui, enfrenta a nossa traqueia, certo? Essa que está em vermelhinho aqui. E essa glândula, ela produz dois hormônios que têm nomes bem estranhos. Não se preocupe em gravar o nome, tá? Não é isso que é o importante no momento. A gente chama hormônios de T3 e T4, tá? Abreviação para esses nomes aí. Mas o que essa tireoide faz, né? Esses hormônios produzidos por ela? Regulam o metabolismo, quer dizer, todo o funcionamento do nosso corpo, a velocidade com que as reações químicas acontecem. O nosso crescimento também é regulado por ela e o desenvolvimento do organismo todo. Então, quer dizer, se a tireoide apresentar problemas, sim, a pessoa vai desenvolver doenças, vai ter complicações, né? Mas a tireoide é uma glândula que é super importante, porque ela desempenha, né? Como a gente acabou de falar aqui, várias funções no nosso organismo. E além disso, essa glândula tireoide, ela também libera um hormônio chamado calcitonina. Essa calcitonina, ela atua no controle do cálcio que está no nosso sangue. Então, o que ela vai fazer? Porque se você se alimenta bem, está consumindo cálcio e já tem cálcio suficiente circulando pelo organismo, a calcitonina vai pegar o excesso de cálcio e vai colocar, fixar lá no esqueleto, certo? Então, o excesso de cálcio que a gente vai consumindo, ele vai ficando armazenado no nosso esqueleto. Por isso que o esqueleto é rígido, né? Por conta dos sais de cálcio que estão armazenados ali. Então, além da tireoide estar envolvida com o metabolismo, com o crescimento, com o funcionamento do corpo, ela ainda produz a calcitonina. E aí temos um quiz e esse quiz diz o seguinte. No nosso organismo existem diversos hormônios, substâncias essenciais à nossa sobrevivência. O T3, por exemplo, é um hormônio que atua no metabolismo, nas reações químicas. E ele é produzido por quem? Que a gente acabou de ver aqui um pouquinho antes desse slide. Na opção A, pela suprarenal? Na opção B, pela tireoide? Na opção C, pelo pâncreas? Ou na opção D, pela hipófise? 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 A glândula, que produz então esse hormônio relacionado ao metabolismo, chamado de T3 e também produz o chamado T4, é a tireoide. A gente acabou de ver no slide um pouquinho antes desse, tá? Então a glândula que faz essa produção é a tireoide, localizada em frente à nossa traqueia. E aí, será que você já é capaz, já conseguiu assimilar o nome dessas glândulas? Não todas, até porque a gente não estudou todas elas ainda, a gente vai continuar nas próximas aulas. Mas será que você já sabe identificar essa de número 1, 2 e número 3? Como é que se chamam essas glândulas? Vamos tentar resolver aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí